O que é a nossa vida? É um brinquedinho muito simpático. Como seria nós vivermos nos dias de hoje sem esses equipamentos, sem a conexão com a internet? Eu vou além, sem termos a energia elétrica à nossa disposição. Como seria? Bastante complicado. Então, vamos por partes. Saibam, senhores, que algumas cidades, e mesmo a cidade de São Paulo, nós, às vezes, somos surpresos, surpreendidos com a falta de energia elétrica. Aqui em São Paulo, quando isso acontece, fica uma, duas, três, quatro, cinco horas sem energia. Mas eu sei de cidades próximas a São Paulo, num raio de 150 quilômetros, que ficam o dia inteiro sem energia elétrica. Que já chegou a ficar um mês inteiro sem conexão com a internet. Eu moro no Butantã, próximo à Universidade de São Paulo. Eu costumo dizer que o quintal da minha casa é a USP, porque é a última casa, no fundo, na fronteira com a universidade. E eu contratei a Jato há anos. Faz uma semana que eu não tenho conexão com a internet na minha casa. E eu sei que muitos de vocês aqui sofrem com esse tipo de situação. E o que é complicado é o seguinte, a responsabilidade de ter a energia elétrica, de ter conexão com a internet, é nossa. A lei e o tribunal dizem que é nossa a responsabilidade. Então, o que, Sabrina, o que é possível nós fazermos? O que é possível nós fazermos é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é trazer para vocês essas inovações, trabalhar essas questões mais urgentes de processo eletrônico. Nós vamos ter que conversar muitas vezes com vocês sobre isso, tratar de várias situações que vão aparecer no dia a dia do processo eletrônico. E essa casa, a OAB, na presidência do Dr. Luiz Borges Durso, Dr. Marcos da Costa, Dr. Humberto, que é do Departamento de Cultura e todos os colégios do próprio Dr. Carlos, nós estamos sempre à disposição de todos vocês aqui para poder trabalhar o processo eletrônico. Nós não vamos conseguir mais, num prazo curto, trabalhar no meio físico. Nós não vamos conseguir mais. Isso é complicado ou é? Porque vai alijar do mercado de trabalho um sem número de colegas nossos, que não têm familiaridade com as tecnologias. Nós somos formados, nós somos das ciências sociais, ciências jurídicas. E, num prazo de cinco anos, que é de 2007 a 2012, cinco anos, nós tivemos que correr atrás de um prejuízo, entre aspas, de não ter a familiaridade com as tecnologias. Está certo? Então, desde já, coloco a mim, o Dr. Carlos e toda a equipe da OAB à disposição de todos vocês. Só para vocês terem uma ideia, a lei do processo eletrônico, ela não é uma criação dos últimos cinco anos, não. Ela, ao longo do tempo, ela vem não crescendo. Ela vem não crescendo. Tem a lei do fax, que é a 9.800, de 1999, que prevê que as partes possam utilizar o sistema de transmissão de dados, imagens tipo facsímile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependem de petição escrita. A utilização desse sistema de transmissão de dados não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais serem entregues em juízo, necessariamente até cinco dias da data do seu término. Eu usei bastante. Essa regra da lei do fax, principalmente com os processos em Brasília, que para a gente era muito complicado sair de São Paulo para Brasília. Depois, em 2001, com a lei 10.259, veio a lei do Juizado Especial Federal. Aquela lei que prevê a competência de Juizado Especial Federal criminal e cível para julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão. E os tribunais, olha só, os tribunais poderão organizar o serviço de intimação das partes e recepção de petição por meio eletrônico. Eu acredito que alguns de vocês aqui têm processos no Juizado Especial Federal. Se vocês atentarem, por exemplo, vocês têm arquivos na extensão DOC, ou na extensão PDF, vocês podem enviar para o Juizado Especial Federal sem problemas nenhum. E vocês também podem baixar nas suas máquinas, acessar nas suas máquinas do seu escritório, arquivos na extensão DOC. Depois, eu tenho a medida provisória 2.200 de 2001, em que o governo institui a infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e a validade jurídica de documentos, em forma eletrônica, das aplicações de suporte, das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas e seguras. Bem, essa medida provisória está valendo até hoje, e vai valer por um longo tempo, e eu não vou nem entrar na discussão dessa medida provisória, porque foi criado um instituto de tecnologia, e não se sabe que tipo de pessoa é. Mas é essa regra da MP 2.200 que vale até hoje para os certificados digitais. E, por fim, a Lei do Processo Eletrônico, a Lei nº 11.419, que diz o seguinte em seu artigo 1º. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais, será admitido nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesta lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Então, e assim que nós vemos o processo eletrônico, uma tempestade, uma tempestade que se avizinha, principalmente para nós que temos o nosso processo aqui no Fórum Central. A informação que nós temos é que, a partir do dia 3 de dezembro, só serão aceitas as distribuições de petições e e-mail eletrônico. Sistema híbrido do dia 19 de novembro até dia 2 de dezembro. Ou seja, em papel. A partir do dia 3, é essa tempestade que se avizinha para nós. Mas ela pode não ser assim. Pode não ser assim. E aí eu pergunto aos senhores advogados, processualistas, esse questionamento que eu faço, se essa lei 11.419, que conceitos que ela alterou? Isso aí certamente pode ser uma pergunta de prova, de exame, do que seja. Será que ela alterou o conceito que nós temos de processo? Será que ela alterou o conceito que nós temos de procedimento? Será que ela alterou o conceito que nós temos de autos? Então. Lembrando aos senhores que, nas nossas bancos de faculdade, isso aí consolidou, e essa é a regra, o conceito de processo. O processo é um instrumento através do qual a jurisdição se opera. Então, o poder público faz valer através dos processos. Aí nós temos os processos administrativos de toda a ordem, e os processos judiciais, em que se pretende a solução do conflito de interesses. O procedimento, ele é um mero aspecto formal do processo. É um encadeamento de atos ao longo do processo para se ter uma solução ao final. E aí os autos. Os autos são a expressão concreta do processo e do procedimento. A partir disso, senhores, o que nós podemos ter em consideração? Que essa Lei nº 11.419, ela alterou significativamente, ou, substancialmente, a nossa noção de autos. Então, nós deixamos de pegar os autos no processo físico, a gente vai, deixa de folhear assim, para a gente ver na tela do computador uma imagem, e aí você vai rolar na tela do computador a sua imagem, a imagem que você tem do processo. Sentadinho na sua poltrona, do seu escritório, qualquer hora do dia e da noite. Eu já ouvi colega advogada dizer o seguinte, eu gosto de trabalhar de madrugada, porque a conexão com a internet é muito boa, o telefone não toca, e eu posso trabalhar em paz. E não deixa de ser uma realidade. Isso é plenamente possível. E aí nós começamos a pensar, será que os prazos em dobro vão ser necessários? Porque, no caso de lidespendência, no caso de ente público que tem vista dos autos, será que ele precisa necessariamente desses prazos em dobro? É uma questão que fica. Será que vai ser necessário eu recolher os portes de remessa e retorno? Será que eu tenho ainda que recolher as custas, as taxas de desarquivamento? É a questão que fica para nós. Essas são apenas algumas que nós levantamos. Ou, mais uma, imaginem num processo em que o réu é revéu. O réu é revéu. Vocês sabem que o prazo da apelação corre a partir do momento da entrega do processo no cartório. Entregou o processo no cartório, está correndo o prazo para o réu revéu apresentar o seu recurso. No caso, como se faz? Vai ser a que momento que começa a fluir o prazo de recurso para o réu revéu. A partir do momento que a sentença é disponibilizada no site, no portal do Tribunal de Justiça. Está certo? E se o réu não tiver isso aqui? Para ele ter acesso à sentença? Ou se ele contratar um advogado que não tem esse passe livre aqui? Como é que será? Enfim, é uma série de situações que vão aparecer ao longo do nosso dia a dia e que nós vamos questionando e vamos respondendo com o tempo. Então, a resposta que eu tenho é que vai mudar sim, e já mudou sim, os procedimentos. As publicações são feitas no Diário Oficial Eletrônico. Todos os dados de processo, o andamento de processo, estão no SAGE, no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, estou falando do Estado. Só que, se vocês entrarem no site, por exemplo, no portal da Justiça Federal, ele ainda não dá para nós todas as informações que nós precisamos. Não dá. Então, em regra, você tem que ver o processo físico ainda. Na Justiça Federal, vocês vão ver mais para frente, vai demorar um pouco mais, mas é preciso ainda consultar o processo físico. Está certo? Eu tive, há alguns anos atrás, foi em meados de 2009, acho que foi 2008 e 2009, que estava migrando da publicação do Diário Oficial do Físico para o Eletrônico. Eu tinha um processo no Mato Grosso. Então, houve o andamento na Justiça Federal, também no Mato Grosso, é muito ruim. Não tem inteiro teor de sentença. Se vocês prestarem atenção, entrem no portal Justiça Federal São Paulo Mato Grosso, não tem inteiro teor de sentença disponível no site. Só tem o tópico final. E eu tive um problema, porque correu, fluiu o prazo, eu não fui intimada. Eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, então, a rigor, eu deveria ser intimada por carta postal. Eu pedi isso dentro do processo. E fluiu o prazo, e eu fui para... Na verdade, era um processo que era mais uma tentativa, era um leading case. E saiu a publicação, eu não tive acesso, não soube. Quando eu soube, já era o último dia. Eu voei para lá, para o Mato Grosso, para ter acesso ao processo, fui conversar com o pessoal, com a escrivaninha, o que estava acontecendo. Não, doutora, sinto muito. O processo, a sentença foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, a senhora tinha que saber. Eu falei, mas, meu amigo, no portal de vocês não tem link para o Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso. Não tinha link. Hoje eles mudaram, mas, na época, não tinha nada. Então, eu tive que fazer uma busca em Google para poder achar a imprensa oficial deles, para poder acessar a sentença com o tópico final. Então, não resolveu nada. Aí eu perguntei por que vocês não disponibilizam, dentro do sistema de vocês, a inteiro teor de sentença. Porque o desenvolvedor de software diz que não cabe. Ele tem um número reduzido, tem um limite de dados para inserir. Isso, pelo que eu percebi, não mudou muita coisa até hoje. Então, para vocês compreenderem por que algumas coisas... Por que a gente pensa de uma maneira e ela apresenta-se hoje de uma outra maneira no portal do tribunal? Porque, entre nós... Lembra? Entre nós e o juiz tinha a escrivania, tinha os vários escreventes que nos recebiam, nos atendiam. Agora, entre nós e o juiz, a partir do momento que eu tiver processo eletrônico, entre nós e o juiz, além da escrivania, que eles estão tão arrepiados quanto nós, tem o desenvolvedor de software, tem o técnico informática, e esse cara não entende nada de direito. E, às vezes, eu me pergunto se ele tem interesse de aprender alguma coisa para interferir da maneira como eles interferem no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Mas o processo eletrônico pode ser essa imagem boa, pode trazer alguma coisa boa para a gente. A partir do momento que eu não tenho que me deslocar até um fórum para ver processo, para ter acesso a autos, nós podemos advogar em qualquer lugar do Brasil, está certo? Apenas da cadeira do nosso escritório. Isso aí, essa possibilidade abre portas para a gente trabalhar outras situações. Está bom? Então, vamos lá. Para trabalhar, agora, entrando nas questões de ordem prática, para trabalhar o processo eletrônico, o que nós precisamos? Nós precisamos ter equipamentos compatíveis com a necessidade de trabalho. Está certo? Com as providências, com os programas que a gente precisa instalar na máquina para poder fazer petição eletrônica, para poder usar o certificado digital. Nós precisamos ter uma internet rápida. E aí eu sempre conclamo, toda vez que eu falo para os meus colegas advogados, eu conclamo, vamos entrar com uma ação contra a telefônica se a internet estiver ruim. Ou com a NET, ou qual seja o seu provedor de acesso à internet. Eles só vão resolver o problema quando metade dos advogados do Estado de São Paulo entrarem com uma ação contra eles. Porque daí estourou o plano de contingência deles. Enquanto a reclamação estiver dentro do nível do plano de contingência, enquanto tiver 0,01% de advogado reclamando judicialmente com condenação e indenização contra as provedoras de acesso à internet, eles vão criar soluções paliativas. A partir do momento que metade da nossa população, nós advogados que dependemos visceralmente dessa tecnologia para poder trabalhar e não perder prazo, porque é isso que eu estou querendo dizer para vocês, é não perder prazo, aí eles vão começar a pensar de uma maneira diferente e trabalhar para melhorar a qualidade do serviço. Uma outra situação que vocês precisam ter em mente é que tudo fica disponível na nuvem. Aqui nós vamos acessar... Eu vou fazer uma petição eletrônica com vocês ao final, para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, fica tudo disponível na nuvem. Significa que todos os processos, eles ficam armazenados. É um conjunto de dados que ficam armazenados em equipamentos, em processadores de dados. Em regra, se faz três redundâncias, ou seja, são três equipamentos, três equipamentos em locais diferentes que guardam as mesmas informações. porque se um falhar o outro funciona. Se dois falharem, ainda tem mais um para resolver o problema. Então, em regra, se faz três redundâncias. Está certo? Significa que da nossa sala, do nosso escritório, cada um pode acessar o seu processo e várias pessoas podem acessar o mesmo processo ao mesmo tempo. Está bom? Outra situação que é preciso compreender. Vocês precisam, ou nós precisamos, para trabalhar com o SAGE, Justiça Comum do Estado de São Paulo, nós precisamos trabalhar com o PDF. Também essa conversão para extensão PDF, nós vamos ver depois, é necessário para trabalhar com os processos no STJ, no STF, no TST e no CNJ. Aos poucos, todos os tribunais vão harmonizando o tipo de documento, o formato de documento que eles vão exigir. Então, Justiça Comum, TJ de São Paulo, STJ, STF, TST, Justiça Militar, Justiça, o CNJ, eles exigem a conversão do documento para PDF. E, por fim, para nós podermos trabalhar com o processo eletrônico, nós precisamos ter o certificado digital. Precisamos ter o certificado digital. Várias pessoas perguntam. Olha, eu tenho um certificado digital da AASP. Posso usar? Pode. Qualquer certificado pode ser utilizado para você trabalhar o processo eletrônico. Eu tenho uma preocupação em relação a isso. Tem muita gente que não é advogada e se passa por advogada. Então, nós já temos cuidado de verificar quando vai fazer audiência, quando você recebe uma contestação, um documento mais forte. eu costumo acessar o site, o portal da OAB e verificar a inscrição do advogado. Se o advogado é regularmente inscrito ou não. E eu acho que nós temos que redobrar esse cuidado, porque vai ter muita gente passando de gato por lebre. Então, vamos à questão dos equipamentos. Sabrina, que equipamentos são úteis para a gente poder trabalhar com o processo eletrônico? Nós temos aqui o PC, que é o computador de mesa, que é o que geralmente a gente utiliza, e tem o notebook. São equipamentos bastante úteis para poder trabalhar com o processo eletrônico. Eu acredito que não seja útil o netbook pela capacidade que ele tem. A capacidade de processamento é diferenciada. E o tablet também. Principalmente os equipamentos que tem o software, são equipamentos que você compra, ele é travado para você inserir software. Por exemplo, a Apple. Quem compra a Apple tem dificuldade para colocar alguns tipos de software dentro das máquinas, porque o sistema deles é fechado. Uma outra coisa que a gente costuma dizer para os colegas. Quer comprar um equipamento, você vai trabalhar com um equipamento no seu processo eletrônico, deixa ele só para trabalhar o processo eletrônico. Tenha uma máquina, se você puder ter uma máquina só para trabalhar o processo eletrônico, faça isso. Por causa do software, essa máquina tem que ser limpa, tem que tomar cuidado. A gente vai virar técnica informática. Você sabe que todo dia você tem que passar o antivírus, limpar a sua máquina, tomar cuidado com os arquivos que vocês abrem dentro da máquina. Quem de nós não recebe aquelas mensagens todo dia de manhã? Bom dia! Abre esse arquivo, você vai ver belezas ao redor do mundo, os hotéis, o isso, aquilo. Cuidado com esses arquivos que vocês abrem, porque junto com eles vêm alguns vírus. Eles contaminam a sua máquina e você nem fica sabendo. De repente, começa a travar o computador, começa a travar, a travar, e ele surta. Aí você fala, nossa, e agora? O que eu faço? O técnico de informática, ele sempre diz para a gente, desliga e liga de novo. Às vezes, funciona, às vezes, não funciona. E aí a gente corre o risco de perder o seu equipamento. É, exatamente. Não, mas ele estudou para fazer o que ele fez. Então, eu tenho uma máquina para ver porcaria, tudo que vem a gente vê, uma máquina para ver porcaria, e eu tenho uma outra máquina que é o meu objeto de trabalho, está certo? Ele tem que estar íntegro. O meu meio de trabalho tem que estar íntegro. sempre pronto para me atender. Então, tomem muito cuidado, muito cuidado com os softwares que vocês instalam, com os arquivos que vocês instalam. Eu sempre, hoje à noite, eu dou uma palestra em Botucatu sobre prova e perícia em sistemas informatizados. Isso aqui é um tema que também a gente precisa conversar com vocês para explicar como é que se faz as provas nessas máquinas. Vai vir muito trabalho dessa natureza para a gente. Então, a gente vai ter que entrar com muita ação e fazer muita prevenção com o nosso cliente. A gente precisa estar preparado com isso. Está bom? A gente precisa também de um outro equipamento para transformar o seu arquivo, o seu documento impresso em documento digital. São os scanners. Então, o que a gente orienta os colegas a usarem é o scanner de bandeja. Por que o scanner de bandeja? Porque ele tem uma bandejinha, você põe lá 100 folhas e o próprio equipamento, ele vai puxando as folhas e ele vai digitalizando tudo para você. Senão, você vai ter que ter um estagiário para digitalizar 100 folhas, 200 folhas, 300 folhas. Então, o scanner de bandeja é o mais apropriado. Evitar o scanner de mesa, pelo simples fato que ele vai te dar, você vai demorar o dobro do tempo para fazer a mesma atividade. E o scanner portátil. O scanner portátil é muito útil enquanto tem processo físico. Um ou dois que você precisa, vai lá, faz assim, leva para casa e trabalha no processo. Agora, digitalizar processos, por exemplo, trabalhistas, ou se não, uma série de documentos, notas fiscais, faturas, com esse scannerzinho aqui portátil, é bastante complicado. Então, a gente orienta. Tem um scanner de mesa, é uma multifuncional, não estou fazendo propaganda de ninguém, absolutamente, mas essa multifuncional, ela é útil por causa disso. Tem uma impressora que custa 1.600 reais, que o doutor Carlos sempre mostra nas palestras dele, ela é bonita, ela faz terapia com a gente, porque ela até recebe e-mail, imprime sozinha, conversa, só que ela não é útil para a gente, pelo simples motivo, que ela fotografa. Então, ela tem uma leitora aqui em cima, você põe o documento embaixo e ela fotografa o documento, um a um. Então, não é bandeja. Então, não resolve o nosso problema. Ela é bonita, simpática, ela é útil para fazer uma série de coisas. Mas, para o nosso dia a dia, ela não é muito legal. Para vocês terem uma ideia, Sabrina, o que é a computação em nuvem? O cloud computing, que a gente às vezes lê nos jornais e nas revistas. Eu tenho uma máquina, um servidor de dados, com todos os dados que eu preciso, conectado à internet, e esse servidor de dados, ele é acessível para a população fora. É isso que acontece no Tribunal de Justiça que a gente está trabalhando. Então, eu tenho em cima os servidores de dados, tenho as linhas que mostram a conexão que ele faz com um equipamento que faz a distribuição, e eu tenho dois blocos ali vermelhos, que são os firewalls, que eles falam, que são os sistemas de segurança, para evitar ataque, evitar problema. E depois, esses dados são disponíveis na nuvem, e depois, na nuvem, aqui, os usuários, eles acessam de qualquer lugar do planeta. Nós deixamos de ser advogados para sermos também usuários. Nos documentos que eu vejo de revelar ativamente a regulamento de processo eletrônico nos tribunais, transformar a gente em usuário do sistema. Eu, particularmente, não gostei, não. Deu um duro danado para a gente ser advogado, estudar o tanto que a gente estuda na vida, fazer prova, ganhar ação, defender tese, para ser tratado só como mais um usuário. Não é assim. Senhores, mais uma outra coisa. Como que eu transformo o documento em PDF? A gente trouxe para vocês, eu tenho softwares livres, ou de PDF, machine, que é aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TRT. Tem o site de... Tem o link que vocês podem acessar e baixar na máquina de vocês gratuitamente. O PDF online, que também é utilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TRT. O PDF 995, utilizado pela STJ. O PDF creator, que é o que eu uso, que o Carlos usa, que muita gente usa. E o PDF creator, ele é bom, porque ele está lá na sua máquina, que eu vou mostrar depois para vocês. Você baixa o programa na sua máquina, você entra no Baixa Aqui, no Super Downloads, procura por PDF creator, é um software livre, você baixa na sua máquina, executa, e você localiza esse software no seu conjunto de impressoras. Então, às vezes, tem impressora HP, laserjet, isso, aquilo, ele vai aparecer para você como uma impressora. Isso é legal, porque você faz a petição e você seleciona as páginas que você quer transformar em PDF. Então, você trabalha na sua máquina, você faz a sua petição, o seu recurso, aí você, ao invés de imprimir em papel, você pede para imprimir em PDF. E você seleciona as páginas que você quer imprimir. Depois tem o Adobe Writer, que é o software proprietário. Ele é pago. Custa uma média de 600 dólares. Mas, para o nosso uso de trabalho, o mais fácil aqui é o PDF creator. Você localiza e você trabalha com ele muito facilmente. Então, além de digitalizar o documento escrito no nosso computador, na nossa máquina, pelo PDF, eu preciso de um scanner para digitalizar os documentos, para digitalizar o cheque, a fatura, o contrato de confissão de dívida, o contrato de locação. Isso tudo a gente pode, a gente vai precisar de um scanner para fazer a digitalização. Também a procuração. Muito bem, doutor. A procuração também. Não tardará para que sejam feitas as procurações em meio digital também, com assinatura digital. Aí eu vou cantar uma bola para vocês. Até onde eu sei, o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não aceita dois ou mais documentos assinados por duas ou mais pessoas. Então, significa que, se eu quiser protocolar um documento assinado com o meu certificado, e uma procuração assinada digitalmente, enviada para o meu escritório através da máquina, digitalmente, eu vou ter que digitalizar a procuração assinada com certificado, quando eu tenho que converter ela em PDF, para poder juntar como documento na minha petição. Vocês podem tentar isso e, às vezes, não dá certo. Quando aconteceu, eu falei, nossa, mas que estranho, eu peguei um documento da junta comercial, alguém aqui usa junta comercial, aquelas fichas de breve relato? São muito úteis para a gente. Então, você acessa essa ficha de breve relato, aí, se você quiser tentar, eu tentei há uns três meses atrás juntar uma ficha de breve relato com a assinatura da JUSCESP, eu não consegui. Eu tive que imprimir, digitalizar e, depois, juntar no processo com o meu certificado digital. Então, aqui. Por que eu tenho que converter um arquivo eletrônico ou um arquivo físico em PDF? Porque cada extensão, a extensão DOC, a extensão ESEC, a extensão TXT, a extensão JPEG, que é para fotografia, DOC é para texto, o TXT são planilhas, o JPEG para imagens, fotos. Por que eu preciso converter em PDF? Primeiro, porque eu tenho que ter uma unidade, um tipo de formato para uniformizar no tribunal. O Juizado Especial Federal em São Paulo aceita PDF e a extensão DOC. Então, o texto escrito em Word e a imagem do PDF. O TJ de São Paulo só aceita o PDF. Quando você converte no PDF, você faz ele uniforme, você transforma o seu arquivo de uma maneira uniforme na leitura. Além disso, essa extensão PDF, ela complica se alguém quiser alterar o arquivo. Porque a extensão DOC, quem recebe o documento na extensão DOC, ele pode acrescentar coisas. Na extensão PDF, não. A extensão PDF, ela cria obstáculos para acrescer, para alterar os documentos. Aí vocês vão perguntar assim para mim, Sabrina, então, vamos usar o PDF, que não vai acontecer nada, ninguém vai alterar documento, ninguém vai alterar nada? Não. Isso pode acontecer também. E é por isso que a gente fica atento. E aí vocês vão fazer como eu, já fazem como eu, tiram cópias sempre, gravam na sua máquina, as principais pressas de processo, vocês podem fazer cópia nas máquinas de vocês. Se precisar, restituição de autos, prova emprestada, ou prova de uma situação que existia em um determinado momento. Fiquem atentos com essas coisas. Então, pus duas imagens, essas duas imagens, elas são iguais. A primeira imagem de cima, ela é uma foto, ela está em JPEG, e o peso dela, o quanto ela consome de espaço é de 500 KB, e a de baixo, ela foi digitalizada, ela foi criada em PDF. Então, ela é menos pesada, é uma imagem menos pesada, é de 100 KB apenas. Está bom? Então, é por isso que a gente converte em PDF, para tentar manter a integridade, para confiar uma certa integridade, para não permitir as alterações, adulterações e fraudes, e também por questões de quantidade de bytes que a gente envia para o tribunal, porque tem limitação. Tem limitação. Depois, o certificado digital. Vocês concordam comigo que tem algumas assinaturas que são obras de arte? São obras de arte. E mais ainda tem uma... E para a gente tem um especial valor quando essa assinatura é de uma pessoa que é cara para a gente. é um professor, é um parente próximo, é um advogado famoso, conhecido, íntegro. E, com o processo eletrônico, a figura da assinatura e-mail físico, ela deixou de ter valor, para ter valor através do certificado digital. É uma... O certificado digital, na verdade, tem uma criptografia assimétrica, essa criptografia é algo muito antigo na história da humanidade. Ela vem da... É uma... Vem da palavra grego criptos, que é escondida e grafísica. É uma escrita escondida. É uma escrita em código. No início, ela foi usada como uma criptografia simétrica, ou seja, utiliza uma só chave para codificar e decodificar a mensagem. Por exemplo, tem todo um alfabeto grego e usar o mesmo alfabeto grego para decodificar a mensagem. Significava, por exemplo, ser ABC, ou o nosso alfabeto ocidental, ABCD. Então, A equivale a um D, o B equivale a um E. Então, isso era possível para você codificar uma mensagem e depois, do outro lado, decodificar. Nos últimos tempos, se criou a criptografia assimétrica, o que significa que eu tenho dois conjuntos de chaves para codificar e decodificar. É um algoritmo, é uma série de algoritmos que é utilizado e que fica armazenado aqui dentro desse chip. Fica armazenado aqui dentro desse chip. O nosso certificado digital é um conjunto de números. Aqui a minha chave privada, a minha chave, a minha numeração, e, por exemplo, o tribunal tem a outra chave para decodificar o meu certificado digital, verificar que a minha assinatura é válida e, assim, aceitar o meu documento. Então, esse certificado digital nosso, ele contém os dados de identificação da pessoa, todos os seus dados pessoais, endereço, e tem um código cifrado aqui ou criptografado. e ela vai dar validade ao documento eletrônico. O seu documento eletrônico mais o seu certificado digital confere validade àquele documento. só para vocês terem uma ideia de como funciona, eu trouxe essa imagem aqui, que é do Tribunal de Justiça. Eles têm, no portal, tem uma série de informativos para a gente, e é uma imagem que mostra como é que é feito como é usado o certificado digital. Então, você tem um documento eletrônico, embaixo, depois recebe a assinatura eletrônica, o documento, ele é criptografado, ou seja, ele é embaralhado dentro do próximo sistema, ele parte ele em várias formas, recebe a certificação digital, aí ela viaja, todos esses dados criptografados viajam pela internet, chegam no tribunal, o tribunal tem a chave pública do meu certificado, verifica, valida o certificado, validou o certificado, decodifica o documento criptografado, verifica a assinatura, e aí ele mostra o documento eletrônico, já em PDF e com a assinatura digital do lado. Esse é o caminho. Senhores, agora, nas últimas pesquisas de jurisprudência que eu fiz, se desfez o grande confusão quando a... o grande confusão do começo dos 2007, 2008, quando se falava em assinatura digital. Tinha pessoas, advogados, juízes, desembargadores, que desenhavam a assinatura, assinavam no papel, tiravam uma imagem, faziam uma imagem e colavam no documento. Isso não é assinatura eletrônica, isso é uma assinatura física digitalizada. Isso aconteceu muitas vezes. Foi objeto de vários julgados. Que também é diferente de uma assinatura... que é diferente da assinatura digital, que é a criptografia assimétrica, e que é diferente da assinatura eletrônica, que é qualquer meio de identificação do usuário. A Lei nº 11.419, ela prevê dois tipos de assinatura eletrônica. O certificado digital e o login e senha. O login e senha. Ainda é utilizado... O login e senha é utilizado na Justiça Federal, no Justiça Petitial Federal, e também é utilizado no Tribunal de Justiça. Não sei por quanto tempo, mas ainda é utilizado. Você pode acessar o sistema com o seu login e senha ou com o seu certificado digital. Então, são três coisas diferentes. A última, acho que já faz um tempo que, para vocês, esclareceu. Mas a assinatura eletrônica e a assinatura digital têm uma grande diferença entre elas. Uma analogia que se pode fazer para vocês terem mais fácil. O meio físico, que era o tradicional que a gente tinha, que era o papel assinado, laudas e laudas. Hoje nós temos o meio digital, que é o processo eletrônico, com a procuração, a ficha de breve relato eletrônica, a nossa declaração de imposto de renda eletrônica. O que era antes feito em papel, hoje é todo realizado em meio eletrônico. Antigamente, a nossa firma, a nossa firma era reconhecida por autenticidade ou semelhança pelo notário público. Hoje nós temos a certificação digital. E o reconhecimento da firma é a própria assinatura digital. Aí nós temos a questão do não repúdio, que vocês devem ter ouvido falar várias vezes. O artigo 11 da Lei 11.419, que altera, já alterou o nosso Código de Processo Civil, ela informa que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia de origem e de seu signatário, na forma estabelecida a lei, serão considerados originais para todos os efeitos. A portaria, senhores, portaria 8.441, de 2011, que atualiza a resolução do TJ de 551, diz no seu artigo 6º, pasmem, é de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada, da sua identidade digital, não sendo oponível em nenhuma hipótese à alegação do seu uso indevido. Senhores, eu me pergunto, e as questões de vícios de consentimento, como é que fica? Direito civil. Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que a gente costuma chamar a atenção. Certificado digital. Login e senha. A gente não dá, não empresta, não pede para ninguém usar, não aposta no pôquer. De hipótese nenhuma. É seu. É seu. É como... É uma das coisas mais caras que você tem na sua vida e que você não pode pôr na mão do outro. Sabe? Às vezes você pode falar, nossa, Sabrina, mas isso é um exagero. Não, senhores, não é um exagero. Isso aqui é muito grave. O uso indevido da sua assinatura digital pode te trazer consequências extremamente danosas a você e seu cliente. E quando eu falo para vocês... Os tribunais, eles não têm atribuição constitucional para legislar. Mas eles fazem isso o tempo todo. Está certo? O Tribunal de Justiça de São Paulo, Bahia, Minas, todos, sem exceção, Brasília, as Cortes Superiores, através de uma portaria, através de uma portaria, isso é questionável, isso aqui vai dar aso a muito questionamento, a muito processo, através de uma portaria, o tribunal disse o seguinte, ele afasta os vícios de consentimento, ele afasta o questionamento por vício de consentimento. Então, esse é um dos abusos que eu considero gritantes na regulamentação do processo eletrônico pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lembrando aos senhores que a própria Lei nº 11.419 prevê isso, que cada tribunal faça o seu... Cada tribunal adote as providências necessárias para o uso do processo eletrônico. Só que não pode legislar. E aqui, no caso, é o que está acontecendo. Olha só. Peticionamento e distribuição eletrônicas. O uso do certificado garante a integridade, garante a autenticidade e o não repúdio. Quem assinou é quem está ali. A protocolação digital acrescenta essas garantias do certificado digital à existência de data e hora definidos. Então, você mandou sua petição digital, com assinatura, vai aparecer no processo a data e hora de protocolamento, de protocolização, desculpa. E o prazo pode ser cumprido dentro de 24 horas. Então, não temos mais aquele horário, aquele horário de experiência forense, das 9 da manhã às 19 horas, para a gente poder fazer a protocolização. 24 horas. Qual o relógio que os tribunais utilizam como referência? O do Observatório Nacional. Esse é o relógio utilizado. Depois, o peticionamento eletrônico. Toda a distribuição inicial e os protocolos são e-mails digitais. E, olha só, não dependem de cartorário. Significa que a autuação é automática. A sua petição entra dentro do sistema do SAGE, entrou dentro do sistema, o próprio sistema verifica se ela está em conformidade, recebe sua petição, e o próprio sistema insere dentro do processo eletrônico. Não depende mais de escrevente para inserir a sua petição dentro do processo. Tem algumas coisas que aconteceram enquanto está se adequando a essa situação. Tem um colega que fez uma petição eletrônica. A petição eletrônica só vai para o tribunal e você recebe o protocolo. Quando você coloca o seu certificado, digita a sua senha, vai embora, e você recebe o protocolo. Aí o escrevente, os escreventes ainda têm as suas funções a desempenhar. O escrevente verificou o quê? A assinatura não tinha... Desculpa, a petição não tinha assinatura. E certificou que a petição estava apócrifa. Então, diante daquela situação, o juiz... Se a petição está dentro do processo, é porque tinha assinatura eletrônica. Então, foi certificado que a petição estava apócrifa. E a juíza deu 24 horas para o advogado, para o nobre causídico, regularizar a situação. Então, ele telefonou para a ouvidoria do Tribunal de Justiça, foi muito educado, ele falou, está acontecendo um equívoco, e vocês precisam esclarecer para a escrivania que o processo é eletrônico. Portanto, se a petição está dentro do processo, é porque ela tem uma assinatura eletrônica. Uma situação simples. Não vejo problema nenhum. A juíza... Mas a juíza não gostou. A juíza não gostou. E ele perdeu a ação. Lógico. Acontece, doutores. E nós somos educadinhos. Então, são situações. Eu tenho um processo aqui no Jec Central. Então, foi uma sentença parcialmente procedente, o banco entrou com um recurso, e entrei com um recurso, dois recursos. Aí, as duas petições entraram no processo. O escrevente certificou que só tinha o recurso do banco. Esqueceram do meu recurso. Aí eu falei, bom, eu vou esperar o processo ser distribuído de segunda instância, porque já estava no portal, a informação era. O processo foi remetido para o colégio recursal. Eu falei, vai que muda alguma coisa. Então, eu fiquei esperando. Quando ele foi distribuído, eu acessei o processo eletrônico. O link do processo estava no juizado... nem em primeira instância, na área da primeira instância. Curioso. Olha o que o sistema faz. Então, eu tenho o processo em primeira instância, com todo o teor do processo, e eu tenho a distribuição em segunda instância, e todo o andamento de segunda instância. Então, eu fiz uma petição. A petição... Toda petição que você faz no SAG, a petição é... Você dá a entrada na primeira instância e fica dentro do processo. Aí eu informei, olha, o escrevente só certificou o recurso do banco. Eu também tenho um recurso. Aí eles verificaram a tempestividade do recurso e o preparo, e abriu-se prazo. Isso me chamou muita atenção, porque ele já estava até... O processo já estava com um relator. Isso me chama a atenção, porque... Como é que vai se fazer? Ele vai ter que esperar entrar uma contra-razões ao recurso para poder julgar o feito. Então, tem algumas coisas que vocês vão ver acontecer no processo eletrônico, que no processo físico era inviável acontecer. Era inviável acontecer. Mas nós vamos nos separar com situações dessa natureza. Mais uma situação. Sabrina, como é que eu vou fazer se eu tenho o prazo, meu prazo é hoje, e o sistema do Tribunal de Justiça está fora do ar, está com sobrecarga, aconteceu alguma coisa. O que é que eu faço? Porque a responsabilidade é nossa. pela lei 11.419 é responsabilidade do advogado. Enviar a petição eletrônica significa que você, que é cliente de empresa de energia elétrica, que é cliente de empresa de acesso rápido à internet, você não tem gerência nenhuma nessas empresas. Você não tem gerência nenhuma na prestação de serviço deles. mas você é responsável se alguma coisa acontecer. Ou seja, se você mandar a sua petição, tentar enviar a sua petição, não tiver energia, não tiver conexão à internet, a culpa é sua. Significa que estou dirigindo, estou indo para o fórum, estou guiando, acontece um acidente com vítima fatal, eu perco o prazo de protocolar a minha petição. Ou estou dentro do metrô, cai o buraco do metrô, estou lá dentro, não consigo protocolar. É uma situação extrema, mas é para vocês terem noção do que é que está acontecendo. Quando... E o que fazer nessa situação? O próprio portal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele informa os momentos de indisponibilidade do sistema. Ele te dá... E, em regra, ele deveria... O tribunal, ele prorroga o prazo. Ele prorroga o prazo. Está certo? Quando há indisponibilidade no sistema, ou ele mesmo reconhece, ou nós temos de buscar fontes oficiais e seguras de que tivemos problemas com a internet, ou com energia, para poder protocolar a nossa petição. Por isso que nós orientamos, não deixem as petições de prazo para a última hora. façam com antecedência para evitar problemas. Por exemplo, tem mais uma saída. Não protocolou via internet do seu escritório? Põe a sua petição em um pendrive, ou no seu equipamento, vai até o fórum digital do Butantan, ou da freguesia do O, e você conecta o seu dispositivo lá no tribunal. Eles têm máquinas com intranet, se eu não me engano, é a intranet que está funcionando. Você chega com o seu dispositivo, com o seu certificado digital, não esqueçam do certificado, e você dá entrada na sua petição eletrônica, no seu protocolo, na sua distribuição, ou no seu recurso, no cartório, no fórum. Então, a freguesia do O, ela está falando que é intranet, o fórum digital do Butantan também é intranet. Certamente que, em um curto prazo, eles vão usar desse mesmo instrumento para todos os fóruns, para não haver problema. Então, o colega está perguntando aqui. Isso é no horário do funcionamento do fórum? É no horário de expediente do fórum, das 9 às 19 horas. Está bom? Aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolo e distribuição. Todas as petições e documentos devem ser convertidos para o tipo PDF. Protocolo e distribuição com certificado digital padrão A4, que é o que a OAB coloca nos nossos certificados, a ASP coloca nos nossos certificados. E um colega veio me perguntar, antes de começar, qual o tamanho do arquivo que eu tenho que mandar para o Tribunal de Justiça. Aqui, no Tribunal de Justiça, o tamanho máximo de cada página é de 300 kbytes. em arquivos de até 1 megabyte, em lotes de até 1 megabyte no total. É muito dado. É muita informação. É muita informação. Então, por página, 300 kbytes. Está bom? E um lote de até 10 megabytes no total. A sua petição e documentos pode ter até 10 megas. É muito documento. É muito dado. É muito dado. Está bom? Essas informações estão na resolução do Tribunal de Justiça. Se for maior, pode dividir em dois? Pode. O doutor colocou. Se for maior, divide em dois? Sim. O sistema utilizado no STJ, o próprio sistema do STJ, quando recebe uma petição, uma folha, por exemplo, com uma quantidade de dados maior com que ele estabelece, o próprio sistema divide em dois documentos. O próprio sistema quebra o documento em dois. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que sai o seu documento assinado da sua máquina e ele vai para a máquina, para o sistema do Tribunal de Justiça? Mas isso é idônimo, porque é o próprio tribunal que permite isso. O sistema do próprio tribunal, o sistema do tribunal realizado por desenvolvedores de software é avalizado pelo STJ. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, você tem que cuidar para que o seu arquivo, a sua página, não exceda a quantidade de dados. porque, se não, você tenta, ele não aceita, ele dá ou não aceita, ele dá um erro no final. Aí você tem que desmontar. Ou você tem que converter em um tamanho menor. O que significa? Que o olho humano, por exemplo, você tem uma página toda colorida. O olho humano vê a página toda colorida, por exemplo. Lembra aquela imagem que eu coloquei no início, daquelas duas naves? Que em JPEG estava um tamanho, um formato em um tamanho, e que em PDF já estava um tamanho bem reduzido? O olho humano não vê diferença, mas o sistema vê diferença. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso. Então, a diferença de página e arquivo. Página, 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 dois. Aí, se eu coloco uma atrás da outra, vira arquivo. Ficam dez folhas, eu tenho uma folha individual, e quando vai para o tribunal, são dez folhas. Então, isso é um arquivo inteiro. As dez folhas compõem um arquivo. As dez folhas compõem um arquivo. Tudo bem? Uma folha de um contrato, um contrato inteiro, um contrato inteiro, uma folha. Uma folha é a parte, um contrato inteiro, uma folha, e ela tem... Isso. Uma folha, uma folha inteira, um contrato, tem dez folhas. Então, eu tenho uma página. Uma página de um contrato pode ter até 300, e o conjunto de contrato mais petição, 10 megas. É o conjunto. É a mesma coisa. Você faz a petição inicial com 20 folhas, procuração mais uma folha, contrato social, 20 folhas, contrato de locação, mais X folhas. No total, fica, por exemplo, 50 folhas. Isso é um arquivo. 50 folhas é um arquivo. Por exemplo, Sabrina, dentro da petição, eu posso pôr imagem? Pode. Alguns de nós já fazíamos isso em papel. quando surgiam situações em pedidos de indenização, por exemplo, com acidentes de automóvel, casa que caiu, prédio que ruiu, alguma coisa assim, o que nós fazemos para mostrar para o juiz o impacto que causou ao nosso cliente? Você tira a foto, nós tirávamos a foto, nós mandávamos revelar, os rolos de fotografia, revelava, escrevia a petição e colava a foto na petição. Eu fiz muito isso. Agora, também, nós podemos fazer isso. Você pode colar a sua foto em um arquivo de texto, de Word. Aí, quando, ao final, terminou a sua petição, você converte, você converte aquele arquivo de texto mais fotos em um arquivão de PDF. e ele te dá um número de bytes. Por exemplo, petição inicial, ele não vai fazer a petição inicial com 10 folhas, por exemplo. O sistema vai fazer o quê? Ele não vai anexar folha por folha. Eu vou mostrar para vocês. Você vai colocar toda a sua petição inicial de 10 folhas. Depois, a procuração. depois do contrato social. O sistema te permite dessa maneira. Então, você não vai inserir no sistema do SAGE folha por folha de petição, folha por folha de documento. Você pode pegar, por exemplo, o contrato de locação, digitalizar o contrato de locação em um só arquivo. em um só arquivo. Deixe-me voltar aqui. Olha só. Tamanho máximo de 300 KB por folha. Então, a petição, uma folha com 300 KB, a outra folha com 300 KB, a outra folha com 300 KB. aí vira uma petição inicial. Virou uma petição inicial? É que ele fala aqui, em arquivos de até 1 MB. A petição inicial de 10 folhas, ela é um só arquivo. Um só arquivo. Está bom? Um só arquivo, a petição inicial, um só arquivo, contrato de locação com 10 folhas, um só arquivo, a fatura, por exemplo, um só arquivo, 10 folhas de nota fiscal, um só arquivo, e cada arquivo tem que ter 1 MB, no máximo. Pode ter menos, mas não pode ter mais. E cada lote de arquivos, que é tudo aquilo que você vai mandar para o tribunal, tem que ter, no máximo, 10 MB. Significa só a petição inicial, sua procuração, contrato de locação, contrato social, fatura, tudo isso tem que ter 10 MB. Tudo bem? Justiça Federal da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso. Justiça Federal. Também os documentos devem ser convertidos para o PDF, protocolo e distribuição com certificado digital padrão A3. Essa questão de padrão A3 é uma questão de ordem técnica, informática. Arquivos com tamanho máximo, olha só, arquivos com tamanho máximo de 1,5 MB, é bem menor que o TJ de São Paulo, mas, por expediente administrativo de 2012, a distribuição de novos processos do sistema PJE está suspensa, tem a implementação do mesmo na versão nacional pelo CNJ. Ou seja, Justiça Federal vai aguardar um pouco mais para trazer o processo eletrônico. Ainda fica só os juizados especiais federais. Então, nos GEFs, a petição e documento podem ser enviados na extensão DOC PDF, e os advogados e usuários do sistema deverão fazer o cadastro prévio pela internet e a validação presencial. a gente entra, faz o cadastro, vai até o GEF e faz a validação dos dados. Vocês já perceberam uma incoerência com o modus operandi do GEF com o código de processo civil? O processo não é público? O processo é público. A rigor, qualquer advogado poderia ter acesso ao processo eletrônico do GEF, só que ele é privativo das partes e advogados. Processo eletrônico TJSP, a mesma coisa. O advogado, só o advogado tem acesso. Se o advogado se identificar no site no portal do TJ de São Paulo, ele se identificar com o seu certificado digital, ele pode ver o processo eletrônico desde que não esteja em segredo. Se não tiver certificado eletrônico, não vê o processo. Lembra que eu falei para vocês do réu revel? Tem réu que deixa a coisa correr. Ele chega, bate na porta desesperado quando ele recebe uma carta de execução num valor absurdo. Ele quer resolver o problema. Só que os prazos vão fluindo. Ele não teve acesso ao processo. Capacidade postulatória. E essa informação tem razão direta com o certificado digital. Doutores. Capacidade postulatória é a capacidade de reclamar em juízo. É o advogado. O advogado que tem uma procuração otorgada pelo seu cliente. É esse advogado que tem capacidade postulatória que pode protocolar a petição com o seu certificado digital. E o que está acontecendo no nosso cotidiano não é isso. Não raro tem advogado que não tem o certificado digital ou não tem familiaridade com o sistema. A desculpa que for. Ele recebeu a procuração para representar o cliente em juízo. Só que ele não tem o certificado. Vai o estagiário com o certificado dele. O ECPF, o ECPF, o AASP, o que seja, ele vai e protocola. Se não tiver capacidade postulatória, se não tiver procuração, se não tiver subestabelecimento, ele não tem poderes para agir naquele processo. E aí os prazos precluem. Esse é o entendimento pacificado no STJ. Então, só o procurador constituído pode representar em juízo. E aí eu trouxe só um, para vocês terem uma ideia, só um julgado do STJ. É inexistente, olha só, é inexistente a petição subscrita por advogado cuja identidade não corresponda com a do titular do certificado digital em face do descumprimento do disposto no artigo tal da lei 11.419. Então, nesse caso aqui que apareceu, o advogado que apôs o seu nome na petição é um e o do certificado digital é outro advogado. Eu já vi petição assinada por, assinado mesmo fisicamente por advogado, digitalizada a petição, encaminhada a petição com o certificado digital de outra pessoa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, vocês todos que já estão aqui, já têm certificado digital, peticiona a vocês, tem procuração vocês, peticiona a vocês. Está bom? A petição subscrita por advogado que não é constituído nos autos, mas protocola com seu certificado é inexistente, não existe, prazo precluso. Fluência do prazo. As partes advogadas, olha só, as partes advogadas, juízes e de mais interessados têm acesso aos autos 24 horas por dia. Cuidado com a juntada de documento, mandado de citação, petições, sentenças, que é inserido nos autos pelo próprio sistema e não fica à espera de escrever e de fazer. Doutores, a gente tem que ficar atento agora com o andamento no site. O TJ de São Paulo já tem o serviço que é o sistema PUSH. Tinha o PUSH, só, porque os processos estavam em segunda instância e de pouco tempo pra cá você entra no TJ de São Paulo e você preenche alguns campos e você recebe andamento dos seus processos em primeira instância. Então, o sistema te avisa por e-mail, por isso é importante que o seu e-mail seja correto, esteja cadastrado corretamente e você tenha acesso a ele periodicamente, porque o próprio sistema tribunal ele informa você do andamento do processo. Está bom? Então, fiquem atentos com isso. O relógio do Observatório Nacional, ele é referência para os sistemas informatizados. Cuidado com o fuso horário. Aqui em São Paulo, a gente tem um fuso, ali no Acre é outro fuso horário. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque, lembra, a gente pode advogar de São Paulo para qualquer tribunal do país. Então, alargou o nosso campo de trabalho. Ciência ficta, e é aí o que eu estou falando para vocês acompanharem no portal dos tribunais. A ciência ficta se dá ao cadastramento do procurador no portal e pressupõe, a ciência ficta pressupõe o compromisso de acessá-lo periodicamente e o processo eletrônico. Então, você acessa periodicamente o andamento, que ele é aberto ao público, e o processo digital, que é para os advogados identificados no sistema ou para as partes ou as pessoas identificadas no sistema. Eu já vi também julgamento do STJ, se não me engano, da Nancy Andrigue, falando de notícia ficta através de informações de portal. Então, isso ainda, por enquanto, os juízes não estão se mirando, mas com o tempo, isso aqui vai colar. E aí, nós temos que ficar muito atentos. Nós já vimos julgamentos, os juízes falaram, olha, sistema push, para mim, não é informação oficial. Mas, doutores, toda informação que está no portal dos tribunais, de qualquer tribunal do país, é uma fonte oficial. também já vi advogados apresentarem como documento essencial ao agravo de instrumento a certidão, a certidão, a certidão de publicação, o impresso do andamento do tribunal, disponibilizado no diário oficial, a sentença tal. Não, eles não querem aquilo. Eu já vi vários julgamentos do STJ dizendo que isso não é meio hábil para instruir a agravo de instrumento. Tem que ser o certificado, a certificação da publicação feita pelo funcionário. Está certo? Documentos. Todos os documentos eletrônicos juntados ao processo serão considerados originais para todos os efeitos legais. É necessária a preservação dos originais dos documentos digitalizados, cheque, nota promissória, contrato de locação e tudo mais, até dois anos do trânsito em julgado da sentença. E os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, que é aquilo que eu falei para vocês, se deposita. Doutores, então vamos tornar um pouquinho mais complexa essa nossa manhã. Antigamente, que a máquina fotográfica, a gente usava um rolo de filme, então a gente tinha o negativo. Então a gente tirava a fotografia, pedia, levava na ótica e ela fazia a impressão da imagem do negativo. Então você ficava com a imagem no papel e ele entregava para você o negativo. aí vem vindo o tempo, as máquinas digitais fazem o maior sucesso, e não só as máquinas digitais, essas coisinhas maravilhosas, que são os smartphones e os celulares, elas tiram fotografia. Aí eu pego uma fotografia tirada num equipamento eletrônico ou digital, transfiro o arquivo, transfiro o arquivo da foto da imagem para um outro equipamento e trato a imagem. Eu ponho gente, tiro gente, o Photoshop que nos diz que é objeto de desejo de tanta gente, faz milagre, Photoshop faz milagre, ou seja, isso é fraude. Imagem, fotografia é documento. e alterar imagens também é fraude. Então, é por isso que eu trato de prova e perícia em sistemas informatizados, é que coisinhas tão simples como fotografia que a gente tira, coloca, estampa em algum lugar, ele, eu considero um indício de prova. Sabrina, e daí como é que você vai fazer para saber se aquela fotografia que está num processo ela é uma, ela, está de acordo com a realidade ou ela não foi tratada, ela não foi alterada? Através, o Carlos disse que eu sou crica, mas a gente tem que pensar em tudo, está certo? Ou quase tudo. Você pede a perícia do equipamento que fez a imagem. Está certo? Faz a perícia do equipamento que fez a imagem. É um exagero? É. Mas para determinadas situações, que aquela única prova que você tem e que decide a causa, você tem que trabalhar com essa possibilidade. E é por isso que eu digo para os senhores, é um admirável mundo novo, tem os seus aspectos negativos, tem o seu nível de complexidade, mas nós temos que nos habituar com tudo isso, nós temos que ter diálogo com as pessoas que entendem de informática, diálogo com o assistente técnico, porque tudo isso que eu estou falando para vocês chega no juiz. E nem sempre o juiz também é familiarizado com tecnologia e o juiz compreende como as coisas são feitas. Há três anos atrás, há dois anos atrás, eu tive um processo aqui no TJ de São Paulo, eu discutia, nós no escritório discutíamos concorrência desleal contra telefônica. ela tinha link, o meu cliente era provedor de internet e a telefônica também, através do Terra e companhia bela. Então, nós discutíamos concorrência deslegal por deficiência do serviço deles para o meu cliente. Então, eu falei para o meu sócio, olha, você tem 15 minutos para explicar para o juiz aquilo que ele precisa entender sobre tecnologia, porque concorrência desleal ele entende. ele fez a defesa oral. Muita gente que estava ali aprendeu um pouquinho. Os juízes foram julgando, eles já trazem os, como é que se fala, os julgamentos deles. E aí o presidente da mesa disse assim, doutor, gostei muito da sua defesa, parabéns, mas eu li o processo umas duas vezes, conversei com um técnico sobre isso, eu não entendi. e ele julgou. Aquilo foi sintomático. Eu não vi com mal, só sabe que tudo na vida tem um aspecto positivo e um negativo. E o positivo disso é ele também precisa compreender. Ele vai compreender sobre essas questões se ele for um autodidata, se ele tiver interesse em procurar sozinho as soluções para esse problema, ou se nós, nobres causídicos, a todos aqui presentes, levarem esse questionamento até ele. Ele vai ter que estudar para decidir. Ele vai ter que conversar com o técnico para decidir. E mais uma coisa, eu conclamo aos meus colegas advogados, não sejamos, não sejamos reféns de assistente técnico e de perito para essas questões de informática, de tecnologia. Vamos aprender um pouco, vamos ler as coisas para tentar falar de igual para igual com eles, porque nós temos que explicar para eles o que nós queremos no nosso processo. E eles têm que explicar para nós e para o juiz fazer um laudo compreensível para que solucione o conflito de interesses. A guisa de reflexão. E aí nós estamos quase acabando, vamos fazer uma petição com você agora aqui. O nosso colega, o nosso colega doutor, ele disse que a OAB não tem nenhuma ADIM ou qualquer documento junto aos tribunais ou CNJ para defender nós, advogados, que não temos familiaridade com as tecnologias e que não queremos aprender, porque nós temos esse... Nós estamos no mundo de... Nós estamos na democracia. Eu posso querer aprender e posso não querer aprender. Está certo? Só que, se eu não aprender, doutor, eu vou ficar fora do mercado de trabalho. Eu vou montar uma cozinha industrial. Se eu não quiser aprender, eu vou montar uma cozinha industrial e vou fazer comida, que é o que eu gosto. Está certo? Senhor? A Copa está aí. A gente tem que pensar nisso. Existem várias possibilidades. Mas, até onde eu sei, existe, senhores, doutores, existe um diálogo intenso da OAB, da ASP, da IASP e as associações de classe de advogados com os tribunais. É um diálogo intenso, é um trabalho hercúleo que eles estão fazendo. Só que nós temos apenas um problema nesse país, doutor. Ao mesmo tempo que o poder judiciário, não sei se vocês lembram um pouco, vou fazer um parênteses aqui. O poder judiciário dos três poderes da nação é o que menos aparecia na televisão. Então, era mais o legislativo, era o poder executivo. O legislativo faz as leis, o executivo executa as leis e o poder judiciário administra a justiça. Essa é a regra geral. Só que, de uns bons anos para cá, e eu ouso dizer, talvez de uns 10 anos, de uns 15 anos para cá, ele resolveu legislar. O senhor sabe que o poder judiciário tem uma legislação indireta. Os seus julgados, súmulas, ações de repercussão geral. Tem toda uma discussão em volta disso. Está certo? Então, eles resolveram fazer as coisas de cima para baixo. Meus colegas, as coisas vêm de cima para baixo. Quando a Lei 11.419 foi assinada, em 2006, lembra? Ellen Grace? Acho que foi a última grande coisa do tempo dela de presidente. Entendeu? A ministra Ellen Grace. Promulgou a lei? Acabou. Acabou. De que maneira que poderia se postergar? E se postergou por cinco anos isso. Eram os presidentes de tribunal puxar o freio de mão e dizer, não vamos fazer isso, presidente de tribunal. Porque cada tribunal tinha que organizar o processo eletrônico dentro da sua jurisdição. Eles não fizeram isso. Aos poucos, eles tiveram que se adequar. E, durante todo esse tempo, se desenvolveu esse diálogo e, no último ano, se estendeu a corda. E não adianta. Vocês estão aqui sentados comigo num dia de feriado em São Paulo, num céu lindo lá fora? São vocês que estão aqui. Gente, se vocês soubessem que tem tanto funcionário que não tem certificado digital, tem muito funcionário de fórum que não sabe como vai acontecer, como vai fazer. E, dentro de São Paulo, pertinho daqui, pertinho aqui dentro também, o Essage não foi... Nem todos os varas e cartórios migraram os processos para o sistema Essage. Tem muita, 35, 33. Até a semana passada, estava no sistema Prodesp. Araraquara, Ribeirão Preto, é um outro sistema que não é um Essage, que não é Prodesp. É uma coisa à parte. É. Foi um funcionário que criou o sistema deles. Funcionou durante muitos anos. Então, essa situação que nós temos aqui no Estado de São Paulo, que eu acredito que tem a maior contingente de profissionais do direito em todas as áreas, pela própria estrutura, pelo próprio Estado de São Paulo. Agora, olha só. Isso a gente tem que deixar... A gente tem que conversar com os nossos clientes. Há 25 anos que eu estou nessa caminhada, que eu advogo, e eu vou morrer velhinha e advogada, porque eu gosto disso. Há 25 anos que eu estou nessa caminhada. Eu ouso dizer que, nos últimos 10, 8 anos, as coisas ficaram tão complicadas para a gente advogar, porque o cliente vai acompanhando tudo na internet. Ele telefona para você todo dia. Ele acha que você só trabalha para ele. Não entende nada. Ele lê aqueles termos técnicos. O que é isso? O que é aquilo? Então, era um tempo que você poderia ficar quietinho, pensando... Porque o nosso trabalho é um trabalho intelectual. Você tem que ter paz de espírito. Você tem que ter sossego para escrever, para pensar, para ler, compreender, fazer busca. Não, ele te liga toda hora. Está ligando para o doutor aqui agora. Está ligando para o doutor aqui agora. Foi para descontrair. Então, essa situação é a mesma coisa que um médico. Eu tenho um médico amigo meu. Ele já foi assistente em processo meu. É um médico professor. Já tem uma longa... Está mais caminhada do que eu nessa vida. Então, quando nós conversávamos dos processos, eu dizia... Fazer isso? Daqui a pouco eu vou comprar uma carteirinha, porque é simples. A petição inicial é... Os fatos, o direito e o pedido. Os fatos, o direito e o pedido. Pronto, é simples. Junto procuração. Eu falei assim... Está bom. É um cliente me ligando aqui também. Está vendo? Eu não vou atender. Eu digo assim para ele... Eu, quando tenho problema de saúde, eu vou no médico, vai diagnosticar, vai dar medicação. Eu sou pau mandado. O que ele mandar eu fazer, eu faço. Porque ele estudou a vida inteira para fazer o que ele faz. Eu vou discutir com ele em alguma coisa? Eu posso buscar opinião de outros. Agora, vou no dentista, porque o dentista, também um dentista, falando que é advogado, é fácil. Eu preciso de advogado fazer. Eles vão tudo reclamar no gestado especial cível. Vão lá, reclamam as indenizações. Ele nem sabe que existe um tal de dano moral. Ele não sabe avaliar coisas que nós sabemos porque nós estudamos, porque nós nos preparamos e tudo mais. Entendeu? Então, é o cliente que faz uma pesquisa no Google e ele já vem com a resposta pronta para você. Às vezes, você pergunta, eu digo assim, mas você tem resposta? Eu não tenho mais resposta. Eu tenho um cliente... Quanto mais estudados eles são, mais trabalho eles te dão. Foi um outro lá, também, ele fez uma pesquisa, pasme, esse foi o Alconcur. Ele fez pesquisa de jurisprudência. Juro. Ele fez pesquisa de jurisprudência e veio conversar com ele. Para que a jurisprudência diz isso? Bom, se o senhor estudou tudo isso, o senhor não precisa de mim. O senhor não precisa de mim. Então, nós estamos nessa situação. Cada macaco no seu galho, atua todo mundo muito bem. E, por favor, viu uma movimentação, espera eu te telefonar, eu digo assim, o senhor aguarda um momentinho. Eu telefono. Quando tiver andamento significativo para o senhor ou para a senhora, eu telefono e explico. Senão, o senhor aguarda. Espera um pouco. Porque, doutores, por que eu falei isso para vocês? Porque tem toda essa parafenália, toda essa tecnologia linda, maravilhosa, é uma tecnologia interessante. O Brasil é um dos pioneiros no mundo a fazer isso, como foi da urna eletrônica. Mas a estrutura do Poder Judiciário é a mesma. São 15, 20 mil processos para dois juízes, o titular e o auxiliar. São dois juízes. E eu não vi, eu não vi, eu tampouco eu li, qualquer notícia de alteração nessa estrutura organizacional do Poder Judiciário. e, de outro lado, vem o CNJ fazer propaganda na televisão, no meio da novela das oito, das nove, das dez, dizendo que estão informatizando tudo e o processo é eletrônico. A população que não sabe o que significa estar na internet é rápido. É isso o pensamento? O pensamento das pessoas que não têm a familiaridade, se estar na internet é rápido e é fácil. Isso me preocupa também. Por quê? Lembra que eu falei para você? O sistema, o software, ele é uma equação matemática. Lembra da repercussão geral? Mudança, o Código de Processo Civil, repercussão geral, súmula, vinculante. Significa que o computador vai pegar as informações... Quando você faz o cadastramento da sua petição inicial, você vai indicando o tema que se trata a sua ação. Isso aí é para a estatística, mas isso aí também é dado para ser cruzado pelo sistema e decidir. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação não é mais com o processo eletrônico, já foi. Tanto já foi que estou aqui conversando com vocês e vou conversar com todos os colegas advogados que quiserem falar sobre isso. A minha preocupação é quando a máquina estiver cruzando informação. e começar a decidir, começar a julgar. Comprimento de precatória. Como vai ser? Eu acredito que a gente... Porque a precatória a gente distribui, quando a gente leva para outra comarca, a gente distribui. Boa pergunta? Boa pergunta, doutor. Olha, boa pergunta... Boa pergunta por quê? Porque eu estou dizendo que é boa pergunta. Porque até pouco tempo, e eu estou dizendo quando eu falo pouco tempo, é esse ano, 2012, a gente só tinha GEF, JEC, Juizado Especial Cível e Juizado Especial Federal. A justiça comum era tudo em meio físico, doutor. Então, eu distribuiria a carta precatória, digitalizaria todos os documentos, as guias de recolhimento, digitalizaria tudo e distribuiria no fórum competente. Outra situação, só um minutinho, outra situação que eu lembrei aqui. É outro cliente ligando. Uma outra situação. mudou há uns anos atrás que a sentença, ela deixou de ser executada para ser um cumprimento. Então, tem a fase cognitiva e a fase executiva. Antigamente, a gente fazia uma execução e, se você quisesse, você embargaria essa execução. Quando você embargos à execução, embargos de terceiro, era o quê? Era a nova distribuição, não era? Agora, cumprimento de sentença, aí vocês tomem cuidado no processo eletrônico. Cumprimento de sentença é protocolo de petição, não é distribuição. Execução, cumprimento de sentença, cumprimento de sentença é protocolo, não é distribuição. Está bom? Porque, se você distribuir, não vai entrar no teu processo eletrônico. A guisa de reflexão. A informatização do processo judicial, dos serviços forenses, vai alijar do mercado de trabalho um sem número de profissionais do direito. isso é fato. Isso é fato. Particularmente, eu acredito que é inconstitucional, porque a Constituição nos garante a livre iniciativa e o livre trabalho. E aqui, o CNJ, os tribunais, exigem que a gente tenha equipamentos, um equipamento com os dispositivos que a gente precisa para trabalhar com o processo eletrônico, está numa média, fica numa média de 3 mil a 4 mil reais, mais o certificado eletrônico. Mais ou menos uns 4 mil reais. É um investimento, não é despesa. Isso é um investimento. Mas é uma coisa que a gente precisa ter de pronto. Está certo? A gente precisa ter técnicos. Se a gente não souber fazer a limpeza dos equipamentos e arrumar, a gente precisa contratar um profissional que faça isso. e aí vocês fiquem atentos às pessoas que põem a mão seus equipamentos para fazer limpeza, para arrumar programa, para tirar programa, pôr programa, substituir. Por quê? Lembra do caso da Carolina Dickmann, que agora virou até nome de projeto de lei, de crime? Então, a mesma coisa. Ela levou o equipamento para arrumar, subtraíram informações que interessavam e fizeram o que fizeram. lembrem-se que as informações... Quantos de nós não tinham documentos coloridos, muitos documentos para imprimir? A gente não tinha no escritório impressora colorida. Ia na gráfica, aí ele pegava o pendrive, colocava na máquina de impressão e ficava imprimindo os documentos, encadernava para você. Uma vez eu fiz, há muitos anos atrás, eu fiz uma consultoria confidencialíssima. E eram 200 folhas, eu tinha que fazer uns 10 exemplares de 200 folhas para conselho de administração. E eu não tive outra alternativa. Eu tive que sair do meu escritório, ir para a gráfica, e fiquei sentadinha ali do lado do rapaz que estava fazendo as cópias. Eu falei, isso aqui é confidencial. E você... Isso aqui não pode ficar armazenado. Não, eu vou dar um jeito para você. Então, ele imprimiu todos os documentos e depois ele foi resetando, foi apagando da máquina dele os dados que ele tinha impresso para mim. Então, tomem cuidado com informações confidenciais. Lembra que no começo da nossa exposição eu falei para vocês que a máquina de vocês tem que ser íntegra. É o seu arquivo. A sua máquina é o seu arquivo físico com procuração, fotografia, documento, testamento. Tudo. Tudo está ali. E o nosso desafio de advogado sempre foi e continua fazer valer o binômio da garantia da ampla defesa e a segurança jurídica. A publicidade, outra questão que se levanta é a privacidade. Doutores. Uma coisa é nós termos... Nós nos cadastrarmos no site de relacionamento, colocar uma foto. Olha, o meu nome é esse, eu estudei em tal escola, em tal faculdade, minha profissão é essa, trabalho em tal lugar. Tem gente que conta história... Eu não consigo entender que graça tem isso. Mas tudo bem, tem gente que gosta. A vida é um livro aberto. Para quem tem a vida, um livro aberto, não tem problema nenhum, tudo bem. Mas nós, advogados, sabemos que com um CPF, um CPF, um CNPJ, você faz miséria. Você descobre muita coisa. Muita coisa das pessoas. E essa é a despeito do processo. Nós temos um entendimento que o processo é público. Só que entre o processo físico, ser público, estar lá no cartório, e nós temos que ir até o cartório para folhear os autos do processo, tomar conhecimento daquelas informações, pedir cópia para o tribunal, quando nós não temos procuração, não é procurador nem parte, é uma situação. Outra situação é o processo, o processo judicial, ele estar disponível na internet, porque a internet é um amplificador de informação. Ele amplifica. Então, você imagina que você advoga para uma empresa aqui no Brasil e tem um fornecedor no exterior. Ou alguém do exterior tem o seu cliente. E você não quer que a empresa, do outro lado, você sabe que brasileiro tem tudo quanto é canto, e advogado brasileiro também. Então, está do outro lado e começa a vasculhar da sua empresa. E começa a achar as coisas aqui. Isso pode inviabilizar um negócio, por exemplo. Eu considero uma invasão de privacidade, porque a internet está ampliando as informações. Embora o processo seja público para consulta, mas ele trata de questões privadas. E isso tem que ser preservado. Outra coisa. Tem a facilidade de conhecimento das decisões de sentenças e julgamentos. O TJ de São Paulo tem um repertório de sentenças. Tem repertório de sentenças. Tem um repertório de jurisprudência e tem um repertório de sentenças. Tem um artigo do Código de Processo Civil cujo número eu não me lembro, que ele permite que o juiz... Eu não vi nenhum juiz usar esse dispositivo legal. Mas tem um artigo do Código de Processo que permite que o juiz julgue improcedente uma ação com julgamento de mérito sumariamente, ou seja, sem contraditório, sem defesa. Se aquele juízo já teve outros julgamentos anteriores na mesma linha. Então, ele pode usar os julgamentos do mesmo juiz, não é do mesmo juiz, mas do mesmo juízo, para decidir aquela causa nova e julgar improcedente. Eu não vi nenhum juiz usar esse dispositivo legal ainda. Mas isso pode acontecer. Depois aqui, a OAB com autoridade certificadora versus outros certificados digitais. Quem peticiona é um advogado? Quem peticiona é um advogado? Por exemplo, você usa o certificado digital da OAB. Você usa o certificado digital da ASP. Você usa o certificado digital do ECPF, Receita Federal. Quando você manda a sua petição, o documento vai estar assinado digitalmente na lateral da petição. É na lateral da petição que vem a informação, o nome da pessoa, a numeração, o certificado digital. Mas essa informação na lateral não diz quem é a autoridade certificadora do certificado de quem está assinando. É por isso que eu falei para vocês. Cuidado com os advogados, com as pessoas que se passam por advogados e que não o são. A OAB é a nossa entidade de classe que é responsável pela regularidade ou pela inscrição de todos nós. É o cadastro da OAB que diz quem é regular, quem é irregular, quem está suspenso. E por aí vai. Está certo? Exatamente. Não terminei ainda. Vou fazer uma petição. Eu coloco aqui na tela o meu nome, meu e-mail, o site, o meu telefone, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem informações. Eu tenho aqui o Processo Eletrônico no Brasil. É um site que o Carlos criou e armazena muita informação. Eu o ajudo nesse site. É processoeletrônico no Brasil.com.br. Tudo que sai de fonte oficial, tudo que sai de tribunal, notícia de tribunal sobre processo eletrônico, trabalhista, criminal, cível, tudo que sai de processo eletrônico disponibilizamos nesse site. É um repositório. Tem também vários julgamentos dos tribunais sobre processo eletrônico, sobre documento eletrônico, sobre todos os temas relacionados à advocacia, serviços informatizados, serviços forem-se informatizados e processo eletrônico. Tem vídeos também explicativos de converter para PDF e tudo mais. Então, usem esse site, porque atualizamos praticamente todos os dias, tem notícia nova e colocamos.